1º de agosto de 2023, atualização da construção da pequena casa. Faltam apenas agora doações para a conclusão de instalações elétricas, instalações hidráulicas. Conto com todos que puderem fazer qualquer doação através do Pix ou qualquer outro tipo de doação. No final deste vídeo tem um cart com todos os dados para estas doações. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos. Obrigado. 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 Obrigado.